Vagabundo Filipe, voltou, foi, voltou Corneça tá gritando grave e empurrando tudo O médio estralando, o pancadão é absurdo Ela se envolve com o som do paredão Se amarrar na qualidade do som do filipão E nesse ragatom a gata pira e vem pra pista Linda e oriçada, ela só quer curtir a vida Toda suadinha, ela não para de dançar Tá hipnotizada e vai fazer o que eu mandar Eu vou mandando e você vai obedecendo Eu vou mandando e você vai obedecendo Descendo, descendo, descendo e obedecendo Descendo, descendo, descendo e obedecendo Vai batera, descendo, descendo, descendo e obedecendo Descendo, descendo, descendo e obedecendo O sonho mais gostoso do Brasil de volta Em nome de sete tons e eventos Corneta tá gritando grave e empurrando tudo O médium estralando o pacadão é absurdo Ela se envolve com o som do paredão Se amarra na qualidade do som do filetão Inês, ragatou, ragatapiri, vitapista Lindo e ouriçada, ela só quer curtir a vida Toda suadinha, ela não para de dançar Vai hipnotizada e vai fazer o que eu mandar Eu vou mandando e você vai obedecendo Vai, vai, eu vou mandando e você vai obedecendo Agora, descendo, descendo, descendo e obedecendo Vai, descendo, descendo, descendo e obedecendo Suíque descendo, descendo e obedecendo Vai, papai Oh, suíque Eu vou mandando e você vai obedecendo Eu vou mandando e você vai obedecendo Descendo, descendo, descendo e obedecendo Deixa eu aprendendo e vai Descendo e obedecendo Magamudo Descendo, descendo Joga a mãozinha lá em cima, senhora Joga a mãozinha, vai, 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 deixa eu me lembro Vai, vai, segura o salto Eu lembro que tá gritando grave e encorrando fundo O médio está lindo porque a não é absurdo Ela se encontra com o chão do paredão Se agarrar na qualidade do chão do chão do chão E descarra do chão e liga essa pista Lívia o risco, ela só quer curtir a vida Todo suadinho E descarra do chão, ela só quer curtir a vida E descarra do chão, ela só quer curtir a vida E descarra do chão, ela só quer curtir a vida E eu vou mandar vocês Eu vou Joga aí Eu vou para o chão Espera, vamos, se não diz Lívia Vai, vai, descendo, descendo Eu vou fazer o chão, descendo e vai, descendo E aí Vai, vai, descendo E aí Vai, vai, descendo Viu Pra, vai, descendo E aí O que é isso? 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 O que é isso?